Como eu fui dormir cedo, também acordei bastante cedo. Eu acordei um pouco antes das 7 horas. A noite foi bem tranquila. Eu dormi fácil, a cama é bem confortável. Eu cheguei na cachoeira, mas ela está muito bem guardada por um cão de guarda aqui. Ele está me atacando aqui. Nossa! Esse cachorro é grande, ele pensa que é uma criança. Ele é muito pesado, não dá para brincar assim não. E agora ele decidiu que ele vai me guiar até a cachoeira. Os cachorros sempre querem ser meus guias. Já foi constatado. Como é que ele vai passar ali? Tem uma ponte que é um tronquinho de nada. Você passa aqui? Você passa? Eu acho que você não passa não, porque você está muito grande. E contra todas as minhas expectativas, o cachorro atravessou a ponte. E oficialmente, essa foi a ponte... Ele está fazendo xixi ali, eu vou filmar a privacidade dele, não. Nossa! Oficialmente, essa foi a ponte mais tensa que eu já atravessei na minha vida. O corrimão é baixo, a ponte balança para caramba, ele está voltando. Ele vai voltar. Vem guia, vem! Vem guia! Vamos, senão tu não ganha a gorjeta. O meu guia tem uma estratégia sensacional para a gente não se perder na volta. Ele está marcando o caminho. Esse aí é esperto mesmo. Na volta mesmo que esteja escuro, a gente não se perde. Falta muito! A gente pode descansar! Espera aí, pô! Complicado. Acho que ele não fala português, não. Vamos tentar em inglês. Ei! Eu estou cansado! Vamos! Vamos tomar um descanso! Ah, ele fala inglês! E é isso! Depois de mais ou menos uns 30 minutos andando no meio da selva. Uma clareira e já dá para ver a cachoeira daqui. É bem alta! Nossa! E esse cenário assim de mata fechada ao redor é bem interessante. Porque o meu guia está com sede. Vamos lá guia! Esse é um novo conceito para o termo cão guia. Uau! Vamos tirar uma foto por aí! Vamos tirar uma foto! Esse é o momento que eu me sinto mais Indiana Jones na minha vida. Primeiro que eu fui guiado por meia hora para um cachorro para chegar aqui na cachoeira, né? Então é uma coisa secreta. Só eu e o cachorro sabemos. A cachoeira realmente é muito bonita. O volume de água é bem grande, ela é bem alta. Mas a lagoa dela é pequenininha. Bem pequenininha. Não dá para nadar e tal, mas é pequenininha a água bem transparente. Olha isso, cara! Olha isso como é transparente! Mas a parte que faz eu me sentir Indiana Jones não é isso. É isso aqui! Isso aqui são sinais de uma antiga civilização que construiu... Olha isso, cara! Quantos milhares de anos isso não está aqui! E tal, não para mim aqui, nossa! Tem até uma pedra aqui no olho. Aí eu aperto e... Aí cai uma pedra lá de cima, tapa a cachoeira, abre o buraco no chão, pronto! Fudeu, já era! O dia de hoje, a caminhada é longa, mas eu tenho um companheiro ali. O cachorro guia resolveu sair da cachoeira dele e ele está me seguindo já faz uns três quilômetros. Cara, vê que visual, mano! Uma estrada... Vou até parar aqui um pouquinho... A estrada... Ela vai até... Dentro da selva! É um visual único! Está meio... deserto aqui! Bem... Bem... Bastante... deserto! Tem os cachorros me atacando aqui e o macaco me atacando do lado de lá. Olha o pinto do macaco, o pinto do macaco balançando. Hoje são um pinto, hoje são um morda muito pesco. Olá! Maia! Ele tem medo do perro ou me quer comer? Qual? Ele tem medo do perro? Ele sempre é amigável. Ele gosta... Quando vem a gente, ele gosta assim... Amigo... 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 Vem! Não! Não é para comer! É para fazer carinho! Vem! 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 Aqui! Tem um aqui! Oh! Hum! Que chamego gostoso! E depois de quatro horas caminhando... Uns oito quilômetros juntos... Chegou a hora de dizer adeus ao meu guia canino que já está lá na frente! Ali! Aqui é a cachoeira onde eu encontrei ele... E eu não vou levar ele mais longe que isso porque eu já fui até o final, voltei... E eu acho que ele tem que voltar para a casinha dele... É isso aí! Quando eu estava quase terminando minha jornada hoje... Aconteceu isso! Uma chuva... Bem tropical aqui na Amazônia... Eu nem reclamo da chuva porque... Com o calor que estava... Foi bem refrescante! A água está muito gostosa graças a Deus! O problema só... É que... Toda a minha roupa está nas minhas costas e... Eu corro o risco de ficar sem roupa seca para dormir... E é isso! Vou ter que procurar um lugar para pernoitar agora, de qualquer jeito... Porque eu não tenho condição de voltar dez quilômetros andando debaixo dessa chuva! A terceira comunidade que eu visito... Essa aqui é bem mais autêntica... A gente chega e já tem uns meninos nadando ali no rio... E ali do outro lado... Também tem uma galera... Nadando... Vamos ver como é a comunidade! Diz que é assim... Que horas você vai fazer... Deixar na Amazônia... E isto está me dar muito tempo... Ahhh... Deixar em nossa casa. E o nome da Amazônia... Como é a Light Thatá da Amazônia... Aua! Fazol, Ela muita... É uma bebida fermentada de mandioca e é muito ruim o gosto, gosto azedo, como de iogurte natural, gosto meio azedo. Bom, bom, bom! Bom, bom! Bom, bom! Bom, bom, bom! Bem, amigo! Vamos! O governador! Bom, bom, bom! Bom, bom! 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 Amém. 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 A chica que no tiene novios besa al loro. No, no le gusta que lo toquen. No, no le gusta. Él quiere ser valentino. Jajaja. Bonito, bonito, bonito. Acá, amigo, amigo. ¿Fuedo? ¿Fuedo? Acá, amigo, amigo. Ven, ven. Ven, ven, ven. Jajaja. Jajaja. Loro, loro. Jajaja. 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 E, é isso, é. Tem um banheiro ali, um banheiro normal. Ele me mostrou com chuveiro, com vasos e tal. Mas, eu tô fedendo que nem o inferno. E hoje eu vou tomar banho no rio Vou tomar um banho de água fria aí no rio Lavar o rosto, tirar o suor E começar o dia de amanhã novo Como daquela montanha de turista Só eu dormir aqui Hoje eu posso brincar com uns bichinhos Quase particulares Ele não gosta muito de ficar na mão não Ele também não gosta de ver o próprio reflexo no celular Ele está meio incomodado Deixa eu botar ele aqui na caquinha dele Dolorinho São dois Esse aqui está mais acostumado a ficar na mão Aquele que está ali Ele estava meio incomodado Quando ele olhava o próprio reflexo no celular Vamos brincar de pirata Sobe aqui no meu ombro Sobe no meu ombro Sobe no meu ombro Igual um pirata Isso, outra perninha Outra perninha Está me dando um cheiro no cangote agora Vai, outra perninha Isso Agora eu sou um pirata Cadê o filtro de pirata do Instagram? Dia dos namorados Eu pensei que ia ficar sozinho Mas acho que Arrumei uma periquita aqui para mim Está me dando um cheiro no cangote aqui agora Ai, que gostoso Estou todo arrepiado Hoje é sexta-feira Dia de É, rapá Tem criança assistindo A pegação rola solta aqui Menina Essa aí Desentupiu a pirata Nossa Menina Menina